Pode ir. 3, 4... E a solidão ficar em mim. Amor, perdoa-se sem intenção. Eu magoei seu coração. Faz tanto frio sem você aqui. Mesmo se a ligação cair. Eu não me dou por vencer e volto a te ligar. Na esperança de que logo você me atenda. Ei, atenda o celular pra gente conversar. Nosso romance não pode assim terminar. Em uma ligação perdida. Ei, atenda o chamado do meu coração. Faça valer essa ligação. Não me deixe sofrer da linha. Eu não me deixe sofrer da linha. Amor, perdoa-se sem intenção. Eu magoei seu coração. Faz tanto frio sem você aqui. Mesmo se a ligação cair. Eu não me dou por vencer e volto a te ligar. Na esperança de que logo você me atenda. Ei, atenda o celular pra gente conversar. Nosso romance não pode assim terminar. Eu não me dou por vencer. Eu não me dou por vencer e volto a te ligar. Amém.